A mulher vai vir pegar uma cachorra O cachorro é no seco, no chão, ela vai pegar no rio, olha lá Olha lá, essa aí é a Osmarina, pegando o cachorro Dá ração pra ela Olha, tá pescando Tá tentando pegar uma cachorra A cachorra tem que ir fora A cachorra aqui, ela tentando pegar lá Olha lá no meio, que pulão que deu lá, Osmarina Ah, é? Olha o Tucunaré atrás do cachorro Ah, é? Olha pra cá, olha pra cá Oi, Eduardo Aqui é bom demais pra vir pescar, Osmarina Caiu o peixinho, estourou a linha Se você pegasse, ia perder Não, ela arrebentou a linha Não, ela Ela jogou, arrebentou Deu o tranco Deu o tranco E aí, perdeu? Pegou, achou Aí Já tá o calado pra ajudar o Hospital do Amor de Barretos Quem quiser inscrever no canal, a gente agradece Obrigado por assistir